Reportagem que acaba de chegar, mistério no bairro Jardim Primavera, a zona norte de São Paulo. Todos os dias o motorista de um carro por aplicativo, José Augusto, de 40 anos, sai pra trabalhar. E ele sai por volta de 6 da tarde. Normalmente ele volta pra casa umas 9 e meia, 10 da noite. Só que na última terça isso não aconteceu. A Márcia, a esposa do José Augusto, essa moça sorridente aqui, ela estranhou, porque ele chega sempre no mesmo horário e ela falou ah, ele deve ter ido na casa de um amigo, tá assistindo o jogo do Corinthians, ele é corintiano, tá assistindo o jogo, o Corinthians jogou acho que terça, né, pela Sul-Americana, não foi? Só que as horas foram passando e nada do José. A Márcia ligou pro celular, só a caixa postal. Será que ele pegou alguma viagem? Será que ele vai demorar? No dia seguinte a preocupação aumenta, porque o carro do motorista é encontrado, abandonado no Jaraguá. Mas cadê o José Augusto? Até agora, a única pista é uma imagem de uma câmera de segurança que mostra um carro preto passando na rua. Na rua em que o veículo foi encontrado. Esse carro preto, pode encher a tela? O que está intrigando a família é o depoimento de testemunhas. Ó, o carro passando, o carro preto passando. Põe a imagem do começo pra mim, por favor. 11h40 da noite, já fora daquele horário habitual dele voltar pra casa. Esse carro, ó, esse carro é o carro suspeito. A polícia tá investigando pra saber se esse carro tem alguma relação com o desaparecimento do José Augusto. Testemunhas dizem que esse veículo pode ter relação com o sumiço do motorista, sim. Por quê? José Augusto foi visto com uma pessoa, com uma mulher, e esse carro próximo. Um carro abandonado numa rua da Zona Norte de São Paulo. Então deve estar no sequestro mesmo. A 12 quilômetros dali, uma esposa se desespera. O motorista que deveria voltar para casa naquele carro desapareceu. Eu não consigo achar ele. Eu fico deitada à noite, eu não consigo beber água, não consigo comer. Eu só quero meu marido, ele tá precisando de mim. José Augusto Lopes Dias Júnior tem 40 anos. Há cinco anos, está casado com a Márcia. Desde que a gente se conheceu e ficou pela primeira vez, a gente fica junto o tempo inteiro. A gente não se desgruda. Ele ia trabalhar, mas entre uma viagem e outra ele mandava mensagem pra mim. Se caso, quando ele pegasse um passageiro, que ele achasse que fosse num local de perigo, ele mandava localização pra mim, pra um outro amigo. E a gente ia falando o tempo todo. Um homem querido, sem inimigos. Pela cumplicidade que a gente tinha um com o outro, eu acho que se houvesse algum caso desse, ou dele tá devendo alguém, ou de alguma briga, ele teria me dito. Mas que, da noite pro dia, desapareceu misteriosamente, sem deixar vestígios. Eu não sei, meu coração tá dilacerado, tô querendo ser forte. Mas cada dia que passa, a minha esperança vai minguando. Eu só quero meu marido de volta. José Augusto trabalha como motorista de aplicativo há cinco anos. Ele costuma sair de casa às seis da tarde e retornar por volta das nove e meia da noite. Há dois dias, ele saiu para trabalhar, mas não voltou mais. Pelo atraso, a esposa acreditou que ele estivesse assistindo ao jogo do Corinthians com os amigos. Mas o tempo foi passando e ela começou a se preocupar. Ligou para o celular dele insistentemente, mas parecia que estava fora de área. As ligações caíam na caixa postal. No dia seguinte, o carro dele foi encontrado estacionado nessa rua, no bairro Jaraguá, na zona norte de São Paulo. A região que ele trabalha é sempre no Itaim, Bibi, ali pelas empresas, porque ele fala, eu vou lá, pego um cara que tá saindo do trabalho, né, e venho pra casa. E nesse dia ele foi, falou, olha, eu peguei uma corrida agora pra Barra Funda. Como a gente mora muito próximo da Barra Funda, foi rapidinho. E de lá eu já volto, tá bom. E dormi. Aí eu acordei, tava quase começando o jogo. Falei, nossa, deixa eu ligar pra ele. Liguei, 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 ele não atendeu. Falei, bom, deve estar em corrida. Então eu dei uma dormida, acordei, tinha acabado o jogo. Falei, nossa, ele não voltou ainda. Quando deu três horas, eu falei, tem alguma coisa estranha. Aí eu, ninguém, tentei entrar em contato, porque o nosso carro é alugado, com a locadora. E pela 24 horas. Quando eu entrei lá em contato, ele falou que era só coisa de guincho, pneu, essas coisas. E o rastreador só com a locadora. E a locadora só abre oito e meia da manhã. Então eu passei o resto da noite, assim, tentando ligar, 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 ligar. E já estava desligado o celular. E eu não tinha o que fazer. Testemunhas contam que a última vez que José Augusto foi visto, entrou em um carro preto. No dia do desaparecimento, às 11h40 da noite, essa câmera de segurança gravou o momento em que um carro preto chega na rua onde o carro de José Augusto já está estacionado. A polícia investiga se há algum envolvimento deste carro preto com o sumiço do motorista. E se realmente José entrou em outro carro. Dona Lidiane mora na rua onde o carro foi encontrado. E diz que os vizinhos viram José Augusto naquele dia. Ele estacionou o carro aqui, desceu com uma mulher, seguiu a pé. E esse carro que disse que parou junto, seguiu o casal que desceu do carro. Agora, quem estava dirigindo, eu já não sei. Seu Abel não presenciou a cena, mas diz ter visto imagens gravadas pela câmera de segurança de uma vizinha. O papai encostou o carro, eram as 8 horas da noite, e saiu com a mulher de dentro desse carro. Saiu e subiu essa rua aqui, né, e desapareceu. Márcia também viu as mesmas imagens que o seu Abel. Ela não reconheceu o marido. Pela estatura, e não dá pra ter nitidez de roupa. Ele estava com uma camisa branca, e aqui é bem escuro. E não dá pra ter nitidez de cor de roupa, de bermuda. Eu acho que se fosse num lugar mais claro, poderia até dar pra ver. Aí, com essas câmeras aqui, que estão bem de frente, poderia dar pra ver certinho, né? Só que essa casa eu não consigo estar em contato com ninguém, que só tem a noite. Na cabeça de Márcia, a pergunta. O que aconteceu com o José Augusto? Acho que abordaram ele, e eu acho que ele deve ter reagido a alguma coisa, e deixaram ele em algum outro local, longe daqui. Eu acho que não está por aqui, por essa redondeza, não está... Não sei, acho que pararam o carro aqui pra vir buscar depois. Márcia fez um boletim de ocorrência do desaparecimento aqui, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Agora, ela aguarda por notícias dessa investigação. Em meio a lágrimas, a esposa faz um apelo emocionado. Eu preciso de ajuda, se alguém viu meu marido, alguém pegando ele, machucado, me fala, por favor, por favor, por favor. Eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, eu não sei pra onde ir, eu não sei. Eu tenho vontade de vir pelas essas estradas gritando, sabe? Chamando pelo nome dele, e eu não sei o que fazer. Olha, será que ele não foi levado pra uma emboscada? Pegou uma corrida, e dentro da corrida anunciaram um assalto, e quando ele passa por esse local, ele já está dominado pelos criminosos? Uma mulher pode ter sido a isca para isso? Ah, é uma passageira, ele vai, para o carro, pega a passageira, ela fala, oi, me leva pra tal lugar. Só um minutinho que vem mais uma pessoa aí, os bandidos entram, pode ser isso. A gente não sabe se foi uma outra situação, ou essa em decorrência do trabalho dele. Porque ser motorista de táxi, motorista de aplicativo hoje, é uma profissão extremamente perigosa. Essas plataformas aí estão ganhando dinheiro adoidado, e não dão a mínima pra esse tipo de trabalhador que põe gente criminosa dentro do teu carro, gente maldosa dentro do teu carro. E você vai dirigindo, e o cara tá atrás. Você não sabe se ele tem uma faca, se ele tem um revólver, se ele tem um fio pra te enforcar, eu não sei. Ai, Gotino, como você é exagerado. Não, todo dia a gente mostra. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo respondeu pra nossa produção que o caso foi encaminhado agora pro DHPP, que atua em busca de elementos que possam auxiliar na localização do desaparecido, bem como no esclarecimento dos fatos. Estamos aqui aguardando. Ô, Lombardi, o que você acha que pode acontecer aí? É o que eu sempre costumo dizer, você tem que investigar pessoa desaparecida, mas aí, pelo jeito, tem outros caminhos de investigação. Porque, do contrário, ele não tinha motivo pra desaparecer. Não tinha nenhum motivo. Porque a família, olha, todo dia faz contato, sai de casa, não tinha problema. Agora, na investigação, vai descobrir. Tem alguma coisa pessoal? Foi em relação do trabalho dele? Ou em relação da vida pessoal dele? O que que aconteceu? Eu acho que o DHPP tem todas as condições de esclarecer isso em pouco tempo. Eu tenho até dúvida se aquele carro tem alguma relação com a história. É porque os bandidos não usariam um carro que chama tanto a atenção. Esse é um veículo que chama a atenção. Não, ladrão é ladrão. Você sabe como é que faz, né? É um celtinha. Ah, não sei. Bom, o nosso telefone está na tela. Se você viu o José Augusto, entre em contato conosco. Se você quer sugerir uma reportagem, entre em contato conosco, 932534469. O que você quer sugerir uma reportagem,